Vamos Simbora 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 Vou curar Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Com brilho de cristal Vamos Simbora Se não quer de arrepiar Você agora vai ouvir o coração falar O que era segredo vai ser popular Todo mundo vai saber Não suporto mais conter a vontade Como evitar Como evitar Se é tão claro o desejo Escrita em nosso olhar Eu tenho muito medo Mas o arriscar Só depende de você Aceitar e acolher O meu pobre Solta a voz de fora Meu amor Vou gritar Todo mundo vai ter Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quando eu penso dormir não consigo Quando eu deito escuto a sua voz Me chamando baixinho Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Como dói solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação O vazio em meu peito Paixão